E aí, comandante, você for mostrar para o povo que não trabalha também, né? É lógico. É, a aviação não é só uniforme e o que é o bom, não. Aqui, ó, espinha e o que é o bom. Ó, bicho. Tá sertaneiro, né, que você gosta? Adoro. Basta de porco, ó. Então tá bom também. Não vou tentar, para ficar carregando para o público, né? Isso, agora que eu sei, né?